como vocês tinham visto na aula anterior olha só criamos nossa própria paleta né e funciona também tem uma forma inversa muito legal né se trabalhar você pode exportar o que você tem então isso é muito bom a forma muito modular porque você vai trabalhar por exemplo em equipe você pode compartilhar não necessariamente apenas paletas mas texturas individuais então por exemplo vou colocar o botão de jeito mouse aqui aí eu tenho essa opção aqui ó extract e texto ou seja extrair textura clicou legal e já vai informar que realmente existe ele pega como default o local aonde você no caso tá guardando suas paletas que é ponto é mais nada te impede de selecionar uma outra área né manda pra cá por exemplo dá um salvar vou aqui meu computador cursos e tá aqui ó acabei de extrair ok então só para vocês verem que também pode eu tenho essa função modular então por exemplo vamos também fazer aqui uma mescla vai a deixa eu abrir aqui uma outra paleta daquela standard da padrão né ó chega aqui em edward standard ok tô com duas agora né vale lembrar que se eu quiser remover uma outra não tem problema eu posso ver aqui nada me impede por exemplo de remover só que se eu remover ó clica aqui não significa que eu vou matar o arquivo apenas significa que eu vou quebrar a associação que ele tem com o level só isso só que o problema né posso ou renomear né ou remover se eu remover qual é o problema vai afetar todo o level todas todas as o enfim o as estruturas que tem tudo que tem as texturas aplicadas né então vou dar um ok aqui ó tudo que a textura que tava relacionada ao cubo simplesmente sumiu tá então documentando isso porque que às vezes você fala você vai querer remover mas você tem que pensar direitinho mas eu fazê-lo tá ok então vou chegar aqui ó deixou pegar adicionar novamente aquela paleta 01 ó adicionou ele inclusive ele volta como antes olha que legal tá bom só pra deixar isso bem claro bem eu chamei a standard porque eu vou pegar e vou exportar uma textura dela vocês veem que assim o que acontece lembra que eu tinha comentado do conceito do que é textura do que é material então eu vou te explicar isso agora mas antes eu vou fazer aqui ó uma mescla vou exportar essa aqui que tem coloração de madeira na realidade texto mapa de textura de madeira voltar aqui um extract de texto vamos dar aqui para a nossa quarta aula tá como barque né o nome você pode mudar o nome não tem problema algum tá pronto beleza e vou importar para cá olha que legal botão direito o mouse é de texto ó prontinho mas não basta simplesmente salvar o level clicou aqui não você tem que ver aqui botão direito o mouse clicar em save o edge senão ele não salva ok se você quiser saber a configuração de por exemplo de desse mapa de textura aqui botão direito o mouse vem aqui em para o parecer o mouse é que eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês clicou ele vai mostrar dimensões em pixels e resolução em bits quanto mais bits melhor qualidade vem como o tamanho que está sendo utilizado no mapa de textura ok então direito o mouse eu vou aqui em pro partes né surface quero mostrar uma coisa interessante para vocês cada face eu posso aplicar um mapa de textura posso sem problema algum não tem problema algum mas eu também posso pegar e habilitar algumas opções posso travar textura dizer que não vai haver textura e aí ele não renderiza o que vai ser flash achatado não a face mas o aplicação do mapa de textura em si ok se eu clicar aqui ó ele entende que o que eu vou fazer vai valer para todas as faças não é o nosso caso a gente sempre quer ter o que flexibilidade para estar trabalhando eu também posso tá associando aqui ó em propriedades o que algum material coisa que a gente vai ver mais pra frente e eu vou tá explicando agora pra vocês aqui vou te abrir o editor aqui de imagens vou estar aqui explicando pra vocês na verdade a melhor forma de explicar o conceito de material é através do software 3d eu vou tá abrindo aqui o 3d max explicando pra vocês no próximo vídeo o conceito de material tchau